Transcrição e Legendas Pedro R. O MIG naружam. O MIG está ruim. Vocês continuam gritando né? É. Para o bom cavalo. Boa tarde, amigo. A internet está uma merda, acho que é. A live não carregou até agora pra mim Agora eu tô jogando com 60 PS Que é o jogo mais, sabe, prefeitura? Vamos A prefeitura Oi, boa tarde Tô ouvindo, vocês tão perto Tamo chegando, pô A gente já tá Pode ir quanto dos ultas, será? Acho que é 6 Cadê o Gritinho? Isso foi um passarinho? Eles passaram por mim já Passam? Passaram Pula a estrada Passaram, cara Você tá na estrada? Ah, você deve tá do outro lado do muro, então Não, dá mais um gritinho aí Cheguei na porta Ah, ele tá na porta aqui Inútil Aqui, ó Achei, achei o papaléguazinho Meu Deus, um anão Achei um bicho aqui Que bicho? O que fez aqui? Não, tem um anãozinho Mata, mata Me leva, me leva, me leva Me leva Boa tarde Pô Ai É um rastro negra Me leva junto com você Aqui, aqui, aqui Errei Não, eu não vejo Eu não vejo Ah, morte Senão a gente vai se acertar Ih, tá indo pro Leandro É que Leandro Meu Deus Deixa eu tentar acertar Cadê o bicho? Até agora eu não vi Só que eu também Também não vi Também Eu só Eu vi o 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 Eu quero nem saber, o cara é com medo aqui. Opa, tripa. Rapaz, eu não pulo muito. Vagabundo. Tô vencido, dá pra... Ô, maldito. Eu vou sacudir ele, porra. Não precisa não, porra. Só de sair. Era pra soltar os ovos. Não pode ver uma coisa que eu pôr na boca, porra. Que isso? Tá estressador mesmo. Eu mato ele aí e ele acha ruim. Já calma, cara. Acabou. Não. O Estervo gritando pra cá. Dá carona aí, por favor. Que ele não sei se for. Ok. Vocês deixaram o carno ir embora mesmo? Ah, ele... Ô, refugiu, né? É um carno, né? Achei, achei um bichinho de sal misterioso. É, só tem elossos aqui. Gruda, gruda. Hum? Matou? É, pode. Tem o cerato aqui. Cerato aqui, viu? Cerato adulto? Aham, come, come logo aí. Tô vendo melhor aqui. Eu tô vendo. Dá pra gente dar uma brincada, não dá não? Tá indo embora. É um sacramento no bicho, porra. Acabez. Dá pra gente brincar, porra. Ó, dá uma grudada nele, dá rápido e solta e vai embora. É, mano. Cadê, cadê? 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 Eu já tô com menos da metade. Salve, mano. Beleza? Grudei. Cadê? 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 Eu caguei na pedra e ele se roubou. Deixa ele sangrar, amigo. Caralho, como ele não matou mesmo. Será que desceu um trojão ali, hein? É, tem um trojão ali. Eu vou matar aqui o trojão. Trachão, meu jogo. Nossa, mano. Ele tá parado ali, cara. Ele tá colando o sangramento ali, ó. Tá parado. Calma, é só ele não vir. É, é só ele não vir e aí ele vai e vem, tá? Vamos tirando ele um pouco daqui, ó. Eita! Meu Deus do céu, eles ficaram presos entre si, cara. Que foi o preso foi você, amigo? Você travou eu, maldito. Quem me travou? Para de choque. Quem me travou você não, você ficou paralisado de medo. Morreu de cá? Eita porra, não vai se pular aqui. Que é o que fidei na frente, rapaz? Ei, herreira na árvore. Cuidado, ele dá um bote em vocês aí, vocês estão mortos. E esse outro aqui vacilando. Ah, foi até o TH aqui, né? Cadê o bicho? Será que ele tá com quem? Aqui, amigo. Ah, calma. Eu levei uma mordida na ponta da cauda. Nem deu dama. Ah, o Scar! Caralho, mano. O Scar morrei, velho. Muito lerdo. Desgraçado, cara. Desgraçado. O meu FPS tá uma merda, velho. Tô na estrada. Não, nós tamo no normal mesmo, só. Fica longe, TH. Ai, pegou. É coelho. Quase, mas quase. Ô, bicho, é rápido, hein, mano. Vou recuperar a estamina aqui pra dar um bounce nele. Tá vindo. Ele vem na minha direção, vocês me falam, pelo amor de Deus. Ele tá indo. Tá indo. Obrigado. Cara, como é que ele vem vendo merda dos matos, velho? Ah, deve tá com... De Jesus Cristo. Eita, Leandro, morreu. Meu Deus. Fala que fui eu, né? Deu nem tempo, velho. Me cheguei demais, morri. Se eu tivesse aí, tinha me culpado, não? Não, pô. Cara, eu tô no... Eu tô no certo, se eu não entrei, né? Tem 128 players. Tem, sim, senhor. Tá certo. Desculpa, esse calpinho tá bom mesmo. É só a impressão que tá alto. Não, pô. Fica para 120 minutos. Tem outro aqui, ó. Tem um carninho aqui, galera. Reb que se cede. Meu Deus. Leandro, já morreu de novo? Vou morrer, tem um carninho aqui. O Reb falou isso 15 vezes hoje. Carninho? Tem um carninho comigo, galera. Você mata, pô. Mata aí grandinho, mano. Dá um sininho, Leandro. Ele ia acertar. Ele acertou. E matou. Podia andar reto, rapaz. Se você... Se você tivesse... Achei merecido. Se você tivesse perto de onde eu tava, você não tinha morrido. Não, se você tivesse... Cérebro, você não tinha morrido. A DM nunca terá. Morri de novo. Morreu por um carn no Juve, morro. Juve não. Não, é grandinho já, porra. Já... Mas mataram o Carmo? Não, já matou longe. Leandro tá lá no lago, lá. Putado do Leandro, cara. Tô, Leandro. É adulto, mano? É Astrid o nome do Carmo. Não, é Astrid. Matou. Astrid? É. Nome de vaca, caralho. E o CPF dela? Rapaz, não tinha CPF não. Tinha só carta de habilitação. Esse cara tem ódio de mim, não sei porquê. Caralho, Donald, eu não te conheço. Eu lembro, ele já matou o cara já. Jogou com nós já, ficou matando ele. É o Tontuguita, porra. É o Tontuguita? Eu lhe odeio, realmente. Eu aposto que esse cara não lembra nem que é Tontuguita. Lembro, quando a gente jogou de trike, que eu chorei por conta dos gigas, ele era filhote. Eu matei ele, eu lembro. Brincadeira. Vai se lascar, Hebe. Vai, porra. Vai pedir desculpa, Ana. Depois que você pedir desculpa, Ana, eu volto a desmutar seu bote. Você fez uma barbaridade. A gente podia fazer uma votação, né, pra tirar o Hebe dessa cal. O que vocês acham? Rapaz, tem que... O voto é sim. Homem! Tem que ver a vossa, sabe? Quebrou a perna, é boa. Meu Deus do céu. Cara, eu salvei vocês, cara. Se eu não cair, vocês... Salvou como? Eu vou comigo. E o Marcos também quebrou a perna, né? Eu não. O Juninho, o Juninho, o Juninho, tu tá por onde? O Juninho, tá perto do lago? Ó, o Juninho tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Fala pra ele entrar na calma, porra. Foi pra cá, o Juninho, porra. Caramba, vão bater no cara. Manda a UTA aí. Manda a UTA aí. Manda um de UTA pra ele aí, caralho. Manda a UTA aí pra mim. Manda um UTA pro Leandro aí, gente. UTA. Vem, Juninho. Vem, siga o doce som da voz de nossos lindos. Chega, 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 chega. Eric, pense muito bem o que você vai fazer, tá, Eric? Se acalma. Cara, meu UTA tá menos 75 de grow. Estamina dá menos 25. Pernas quebradas. Infertil. E costela quebrada. Isso não é um UTA, não. Meu prefeito. Isso não é um UTA, não. Isso é um presidente, rapaz. Isso é o resto do UTA. Tá dando a descrição do presidente, né? Manda Juninho. É. Acharam ele? Tá aqui no grupo já. Ah, tá aqui, velho. Caralho, me deu com um susto. Pô, parece um carrapato. Rapaz, não sabe nem ver o nome do carrapato. Cadê o Scar? Essa linha, essa dele. Eu tô todo quebrado, cara. Se você me morder... Cala na sua boca, então. Cala na sua boca. Vem aqui. Eu não, eu não. Me alcance, me alcance, é aleijado. Me alcance. Me alcance, vem. Desculpa, tem a gara pra acertar o leite. Vem, me alcança, vem. Vem brigar. Se você... Vem brigar. Isso é um merda. É um merda. Desculpa, Tarra. Levanta, levanta pra morrer. Vem, que o Scar falou que mordeu o Tarra. Levanta. Me acertou, caralho. Que distância é essa? Que distância é essa, velho. É doido, né? Hoje eu tô na paz. Se eu não tivesse, eu revidaria no Scar. Obrigada. Brigadado. O portão é pra onde o Donald Trump foi. Tem o S aqui, ó. É o... É o Cevo, eu acho. Rapaz, tem uma escada aqui. Dá pra subir essa escada? Ô, rapaz. Vem, tem a gara. Vem aqui. Meu amigo, eu tô dentro da cerca, velho. Olha aí. Eu vou me matar. Não aguento esse sofrimento. Vem pra nós, Scar. Tem uma dieta do Cevo aqui pra ti, pô. O bicho não recupera. Mas vem se arrastando, porra. Rapaz, Scar, deixa de churro. Ó, mas tem um Dila aqui, galera. O Marco é o melhor que nós temos, velho. Não tem jeito, não. Melhor do que você. Eu também arrastei aquele carro ali. É, tá melhor que você, né? Esse cara que tá só vendo ele deitado chorando, quendo na boca. Com certeza. Eu criei todos vocês pra isso. Leandro, amiguinho, eu não ouvi nada quando eu matei aquele carro ali. Você foi muito útil. Minha dieta foi por causa de você. Obrigado. Olha o Estego. Está Estego? Estego, cara. Galera, tem um Dila aqui, galera. Pé do lago. Lá do lago. Lá do lago. A Marra morreu. Tá morto. Eu não vejo nem o nome de vocês. Eu quero a dieta lá das três bolinhas, velho, certo? Achou, vai, Marcos. Pera aí, Marcos. Marcos. Toma, Marcos. Boa, Marcos. Mataram o Esteguinho? Mataram. Tira os órgãos, galera. Tira os órgãos, galera. Tira os órgãos. Morde, morde. Tira os órgãos. É mais útil. Não há um de falsão aí. Tira os órgãos. O Eric foi de F? Não, estou aqui. Estou aqui com o cara aqui. A galera, os pequenos. Cadê o Juninho? Cadê o Juninho? Boa noite, Daniel. Cadê o Juninho? Voltou pro lago. Juninho subiu. Acho que ele morreu. Ou ele saiu da visão do grupo. Não, ele ficou longe. Ele estava lá perto do Scar, mano. Caramba, ele entrou em crã. O que é a tripa? Ele morreu mesmo. Ai, que merda. O que tem? Que bosta. Eu já estou com duas dietas repetidas, pô. Eu também estou, mas... É melhor isso do que o... Eu não estou peinado. O Dilo e o Estegu dão a mesma dieta? Dilo dá dieta? Se você apertar o tab, mostra lá o... O servidor é o... Germânia, Inglaterra, Isla... Escura, 1. Low Hullis, 1,25. Ó, Marcos. Ó, o Drio dá a dieta dos dois tracinho. E o Dilo, né? O Dilo e o Estegu. Cara, que da hora, mano. Ele abre a barriga, velho. Nunca tinha visto, então. Caralho, o cara descobriu a corra. Não. Com essa atualização, não, pô. Tem dieta, pra mim é que criança. Não, você já sempre teve, pô. Vai morder, vai abrindo... Vai mostrando os ovos, vai ver os ovos. Isso daí teve... Faz tempo, velho. Faz tempo, velho. Cadê o Luscar, velho? Desculpa. Por que tu não tira os ovos, cara? Tá comendo normal. Eu não preciso de órgão, né? E tem o Dilo aqui também, viu? O Dilo também tem uns dois pontinhos. Tô vendo um cerato aqui, viu? Ah, é o fim. Eu tô sem estar. Galera, eu consegui um negócio aqui. Esse negócio que eu consegui me preocupa. É, dois ceratos, galera. Manda grupo pra mim, por favor. Vai, percaiu do jogo, viu? Vai, percaiu. Manda grupo, por favor. Ih, vai, tá vendo d'água. É. Tá morto. Cadê tudo de carcação, velho? Tô aqui, ó. Tô aqui na carcaça. Vai, perceu d'água, pô. Ó, tô puxando o cerato pra cima. Ih, já tô sem estamina. Pedeu. Ei, pô. Não vamos tretar com o cerato, não, velho. Só dá merda. Vai recuperar a minha vida, pelo amor. Tu comeu isso, cara, já? Vai embora, cara. O Marcos... Não, era o que precisava pra melhorar as estatísticas. O ceratão contigo ainda? Tá, tá vindo atrás de mim, aqui. Eu tô com a stamina legal, não. Vamos embora também. Vamos todo mundo fumouro. Vamos fugir, velho. Cerato, sempre alguém morre, velho. Não dá, não. E é dois. Logo, dois é foda. E o Juninho, caiu também? Eu acho que é um ou dois morridos. O cerato mata a gente. Eu entendi. O Juninho subiu, ele caiu, morreu. Eu acho que tá bom. Acho que morreu, porque ele tava perto de mim e sumiu. O nome do Marcos sumiu, depois ele se afastou, foi? Aham, eu tô aqui na cerca. Tô com o TH aqui. Eu tô com a dieta aqui na boca, pessoal. Quem precisar... Eu? Qual dieta? É a do Estego, não sei qual é. Dois tracinhos. Eu acho que é os ovos dele. É os ovos dele. Eu vou precisar. Não, não quero mais nada. Acho que o Chico dele tá arrancado. Os dois ceratos tá aqui comigo. Eu não vejo. Cara, esse bagulho de sumiu, o nome não apareceu. Cuidado dele. E aí, né? E aí, cadê? Ó, dieta? Aham. Aqui, ó. Solta aí. Uu, Eric. Pô, esse me deu um outro S, velho. Vai tomar um... Ao invés de renovar o S que eu... E esse Uta que tá aqui perto da cacaça? É o... É o Viper que tinha caído. Ô, deu certo, né? O cerato saiu de perto da cacaça, né? É, tem dois ceratos, né? Aí eu trouxe uma dieta. Aí ele foi lá atrás dela. Agora a minha perna recupera, que aí eu tô com a dieta, pelo menos uma. Esse aqui vai dar, porque tem um balão. Ai, recuperou a minha perna. Toma no cu. Legal, pega aqui, ó. Por onde é que é? Como aí, ó? É, dá pra dois pauzinhos. Eu quero... Eu quero a de três bolinhas, pô. A Rabbit é coelho? É. Eu lembre. O Viper tá aí? Tá aí. Não, ele inclusive deve ter saído da cacaça. Ele caiu da cacaça. E dá-lo com a dieta de dois tracinhos, que tem um cerato em cima dela, mano. Leandro. Lá no Marcos mesmo. No Marcos e... Aqui no Edgley. Não, é um desceu aí, pô. Ele vai dar de cara comigo, que eu tô subindo pra direção de você. O Leandro vai dar de cara com o cerato, mano. Tem um que desceu também. O Leandro voltando loucamente. Você é doido, é? Leandro... Meia volta. Eu tô indo pra vocês aí. Ah, aqui, ó. É, tá subindo. É o que, Marcos? Dois ceratos aqui agora. Tá aí o cerato? Os dois, sim. Porra, aí é de fuder que eu também tô. O Scar. Meu Deus do Scar, você deu de frente, cara. Tá bom, amigo. Tô em cima da cerca, né? Cara, eu fui de frente com o cerato, eu nem vi o cerato. Cara, a gente falou que você vai dar de cara, mano. Não, eu não sei só, o Leandro vai dar de cara. Eu saí do Leandro e dei de cara. O Cerato aqui. Tela 4 com o cerato que eu fiquei. O cerato me deu uma que eu quase me cago. Bom dia, cerato. O sorte que pegou na cauda. Que se tivesse pegado no meio... Ainda bem que eles foram atrás do Scar, que eu consegui subir. Eles estão indo aí? Eu dei a volta, eu dei a volta. Vem em mim, vem em mim. Não venha não, não venha não, Leandro. Não venha não. Venha em mim, em mim. No Scar, eles não tão aqui, não. Quem teve que pegar o Donald? Matou. Não acertou, cara. Não acertaram. Corre, cara. Não pula nenhum, velho. Venha no Scar, que aqui dá pra você subir. Meu Deus do céu. Pula, pula, pula no... Caralho, velho. Quem vai proteger o escrito do Leandro? Ele mesmo. Vai lá, Leandro. Como é que sobe aí, pô, nosso irmão? Pula no... Pula no... Pula no... Leandro, vai dar de cara com o Cerato. Corre, posso ir do lado doce. Coitado do Tortuguita, ó. Vamos ver o nome dele sumindo, vocês... Tortuguita, amiguinho, eu só lamento, viu? Olha o Cerato aí, Leandro. Ele te morde aí, Leandro, o Cerato, tá? Vamos tacar a peste. Fica mais pra cá, esses bichos abogados. Cara, olha aí. Olha, daqui dá pra ver só o bicho preto no horizonte, ó. Tô vivo ainda? Eu não sei, a gente ainda lá. A gente te abandonou, velho. Quando a gente saiu, tu ainda tava vivo. Tem dois Ceratos aqui onde a gente tá agora. O Tortuguita tá vivo ainda. Tá vivo, rapaz. Ainda. Tá com quantos porcento, Leandro? Eu tô... Cinquenta e nove. E eu, Eric, mas o pessoal que tá crescendo. Eu tô... Você é fiscal do Groa? Eu tô quarenta e dois. Não, vai por isso que eu não lhe perguntei, porque nem no jogo eu vou aceitar, né? Vou sair no outro. Que isso? Goony. Goony Vessi. Ele é doido, é? Ei. Quem tá precisando de... Da dieta de três bolinhas? Eu. Eu. Eu, o Serato e a dieta. Serato é dieta? De três bolinhas? É. Qual daqui eu sou com a outra dieta? E pra ele eu sou qual dieta? Pergunta se ele tá precisando. Ô, Isabel, boa noite. Qual será, Felipe? A gente tá no... Alemanha, Inglaterra, Island... Oscura, um. Low Hurts, um e vinte e cinco. Caramba, meu caramba. O universo falou que tem um Herrera, deve estar escondido por aqui. O Herrera tá bucha. O Herrera tá bucha? Sério, louco. A gente tentou matar o bicho, não matou? Papai, a gente é adulto, né? Não sei se pra esse menorzinho aí. Eu acho que tiro... Tiro, 40%, o Herrera tá dando hit kill. Não mata não, né? Não matava aquele adulto pequeno. Quando ele pula... É porque vocês... Você tava junto, idiota. É porque nós não sabemos jogar, né? Nós não sabemos jogar o quê, velho? Isso é verdade. Mas... Não, porque a gente... Naquela vez que a gente fez a bait lá, a gente matou um monte, velho. Como que eu vou achar vocês agora? Nós estamos na cerca, nós estamos na cerca. O server não IA, mas ninguém joga lá, pô. Seis pessoas... Tem um server não IA que tá lotado, no oficial. Mas é o Europa, se vocês quiserem aí, nós vamos. Já cansei de Uther. Não, vamos tentar caçar alguma coisa, cara. Fui sair pra caçar, pô. O server tá... 58 tá caindo. Pô, e daí? Morde não, vai. Por favor. Por favor. Meu Deus. Meu Senhor. O cara U tá com o lugar de também é demais, né? Por favor. É doida. O cara U tá com o lugar de também. O cara U tá com o lugar de também. O cara U tá com o lugar de também. Passa um pouquinho da IFM. Botei o Alfred aqui no quintal, amigo. As bichinhas deram uma pressão nele tão grande que ele tá em depressão, coitado. É o macho, você fala? É. Porque roeram a bunda dele? Não é o cara. Rapaz, deram uma... Ó. Opa. Isso é um carne passando aqui atrás? Tem carne aqui, ó. Eu vou voltar, meu Deus. Ah, é Serata aí. Eles caras tão brilhando com o Serata ainda aqui, ó. Os outros. Espero que esteja ali pra pular isso. Não, tá tranquilo. Eles tão brigando aqui atrás do muro agora, aqui, ó. Eita, porra. Nem vejo o nick do TH mais. De novo. Vou olhar o seu redor. Os dois Serata tão vivos ainda, velho. É ruim de matar a Serata, hein? E U tá? Caralho. Mas tão derramando em sangue. Minha sede tá aí, hein? Tá bem bem. O meu tá sujo? Ele é ceboso mesmo ali, Maria. Tem um U tá passando aqui embaixo de mim, ó. Eu sou eu. Eu sou eu. De novo. Ué, tem mais um Serata, agora são três? Foi a impressão minha. Eles vão tentar pegar a gente, é que Serata? Nada. Aqui não pega, não. Vamos beber água, galera. Vamos lá pro lago. Vamos migrar daqui. Aqui a gente pode ter um pêndice, mas não sei. Acho que não. É oficial, amigo. Eles... Os homens errados, não. Aqui é tipo oficial, pô. Tem nada disso, não. Não. Os mutãs interferiram na nossa, pô. O cara vem falando aí que o limite de grupo é 8? É só o limite de grupo a régua que os caras falaram aí. Mas se a gente ajudar, tecnicamente, a atacar os Serata, vai ajudar os U, tá? E vai ser o... Vamos lá com o botão nele lá, pô. Vamos lá com o Marcos. Marcos, amigo. Nos guia. Não é pra ter atenção que os bichos do Sky nem um tem de stamina, velho. Em nenhum jogo. O cara, o meu U tá muito ceboso, velho. Olha aí. Caralho. Quem vai ser o primeiro a pular na água? Também foi dele. Tem dele, não. Tem dia do S, que lindo. Caraca. Olha que bonita a minha skin, velho. Tá louco. O bicho tá sujando mais do que o normal, cara. Ele não sujava desse tanto, não. Ele tá polido, meu, agora. É a mesma skin do Lego, tá vendo? Tem uma dieta por aqui, né? Fechinho, matado um Dillo aqui, né? Ô, Marquinhos, salve, amiguinho. Beleza? A dieta do S aqui, galera. Tem um bicho aqui atrás, um bicho aqui atrás. Sou eu, vai. Não, não. Correu pra cá. Correu? Não vi, não. Não, era dinossauro. Ah, tem um bicho passando ali, ó. Entre o leandro e a árvore. Olha lá, ó. Tá dentro da moita, é uma herreira. O Marcos passou dentro da samambaia. Tá dentro da samambaia. É, tava aí dentro. É, ela acertei. Vamos pro paquizinho. Ah, eu erguei esse paqu? Cuidado pra não me acertar com a tutela 4. Por favor. Caralho, o quarto limão. Tá calmo. Porra em mim, porra em mim. Sai, Leandro, porra. Foi mal, foi mal, porra. Caralho, velho. Caralho, Leandro. Isso aí. Mas que porra, velho. Que burro do caralho. Vê esse outro passando aqui. Deitou um outro aqui na minha frente, hein. Eu deitei uma puxa aqui, só eu, porra. Pra não ver se eu não... Leandro, Leandro inventou de pular em mim, velho. Não, pulei no paquio, só que você entrou no meio. Perdi. Cara, é o mestre. Tá aqui nessa moita aqui, velho. É muito ruim pegar os bichinhos pequenos, velho. E é engraçado que só depois de dois pedidos que o Leandro saia. Primeiro ele não sai. Ah, é que ele queria saber se você não era o paquio mesmo, velho. É tipo o dia que eu não fui recuperar. Caralho, velho. É foda, bicho. É a luz puta calca. Já matou aqui, ó. Lágua de choro, porra. Concentra na calca, cadê, Marcos? Não choro, choro da porra, velho. Matou, Marcos. Não, foi o pequeno que matou. O paquio chora até hoje, TH. É foda, velho. Caralho. Qual é a dieta do paquio que ele tá... Ah, três bolinhas. Três bolinhas. Meu Deus, tá enchendo o lago, vai de choro. Esse eu tinha pequenininho aqui. Deixa o Uta aí, porra. Vambora. Deixa o Uta aí, eu com fome. Vai comer o Uta. Com fome? Ah, bicho. Esse cara é um idiota, velho. Caralho. Tudo que se mexe tem que matar, cara. Tostei!